Fala, galera! Tudo bem com vocês? Olá! Olha eu aqui, Johnny, novamente. Tô com um novo vídeo e hoje eu vim gravar pra vocês uma resenha comparativa do Aqua de Dior Profumo. Tem o Profundo, que eu já gravei resenha. Gravei resenha já desse perfume. Eu vou até colocar pra vocês aí nos cards e tal. Vou fazer uma resenha comparativa dele com essa maravilha aqui, ó. O idem de número 29, que é o similar dele. Vamos lá focalizar aqui, ó. Aí. O idem de número 29, que é o similar dele. Mas antes disso, galera, vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim, manda aquele like pra dar uma moral pro nosso canal. Assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus pra vocês. Quem ainda não é inscrito em uma perfumes, inscreva-se. Já clique no sininho pra ativar as notificações. Quem me segue no Instagram, que é arroba de Antogneri, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal. Acompanhe as minhas loucuradas e de quebra eu faço sorteios de perfumes por lá. Terão sorteios, tá bom? Então, bora lá, bora lá. Vou falar aqui. Johnny, o aqua de Dior, profumo, e o inspirado da idem, se parecem? Eles se parecem, o inspirado, com o original aqui? Sim, galera, se parece. Eu falo que em questão de similaridade, eles se parecem mesmo. Então, não tem como negar. A idem, ela sempre procura trazer uma fixação boa. Sempre vem um nome fixa em ponto, né? São perfumes que eu já fiz vários vídeos deles aqui no canal, que a fixação é boa. Fora também que o cheiro, o aroma, a similaridade também é muito boa. Antes que a galera me pergunta, porque sempre me pergunta, né? Na descrição do vídeo eu vou colocar o site da idem, porque é lá que vocês adquirem os perfumes da idem. No shopping em São Paulo também eles têm lojinhas no shopping em São Paulo, tá bom? Desse jeito aqui. Então, eles enviam pra todo o Brasil, deixam na descrição do vídeo. Eles têm um cupom chamado DESCONTO, que eu também vou colocar na descrição do vídeo, que vocês ganham 15% de desconto nas compras dos perfumes da idem. Os perfumes deles ficam variando aí o preço. Por exemplo, o de 100ml, R$119,00 sem desconto, mas aí usando o cupom dá 15%. Tem essa versão aqui que é mais baratinha, de 25ml, que já sai por uns R$30 e poucos. Então, assim, é uma versão mais de bolsa, tá? Eles vendem de 50ml, 100ml e 25ml. Então, tá aqui só pra vocês saberem melhor, tá? Então, assim, questão de similaridade, pra mim, ele tem toda aquela similaridade, ele tem aquelas notas oceânicas, ele tem aquele toque cítrico de saída de bergamota, ele tem aquele fundo de patchouli, que traz um cheiro até amadeirado, aromático, pro perfume, junto com alecrim, que também causa isso, esse toque aromático, sálvia e também o gerânio. Então, é um perfume amadeirado, né? Esse perfume aqui é amadeirado, ele é aquático, ele é aromático, né? E ele é incensado. O que eu notei de diferença, além da qualidade de essência, que eu sempre falo, né? Que a essência de grife é, com certeza, muito superior. Mas, além da qualidade da essência, uma coisa que eu noto que diferencia é que esse perfume eu não sinto aquela nota incensada que tem no Acu de Dior profundo. Então, assim, inclusive tem gente que não curte muito, fala que até gosta desse perfume, mas não curte a nota incensada. Então, há uma grande chance de você gostar desse aqui por ele não ter tanta em evidência. Eu sinto, sabe, o incensado bem... quase lá embaixo mesmo, quase me sentindo. Sinto as outras notas, o frescor, o cítrico, o aquático, o oceânico, né? Tudo aqui, mas aqui o incenso não sinto, assim, em evidência, igual eu sinto aqui, tá? Então, se você gosta desse perfume por conta do incensado, pode ser que você se decepcione um pouco por aqui não ter. Agora, se esse incensado é um pouco indiferente pra você, igual é pra mim, então eu creio que você possa gostar desse daqui, tá bom? Sobre a fixação e projeção, esse perfume fixa, pelo menos, assim, na minha pele, de boa, sete horas, sete pra oito horas. Ele projeta, exala legal em torno de umas duas horas, mais ou menos assim. Então, por ele ter menos incenso e ter ficado menos obscuro, eu acho que ele ficou mais versátil, mais fresco. Então, eu consigo usá-lo com mais facilidade. É um ótimo perfume pra ir pro trabalho, pra academia, sabe? Vale muito a pena. Vale muito a pena conhecer essa fragrância aqui. E eu tenho me surpreendido muito com a Idem, tá bom? De verdade. Então, em questão de fixação, projeção, pra mim esse perfume tá aprovado. Em questão de similaridade, também, embora ele fale um fale, de falhar, né? Um pouquinho no toque incensado. Eu vou borrifar aqui pra vocês, ele. Vamos lá, eu vou borrifar bem aqui, na minha mão. É o que eu sinto, eu sinto aquele toque obscuro, incensado, mas no outro é mais intenso, ó. Ele é mais fresco. Essa maravilha aqui, ó. Show de bola, super aprovado. Surpreendi que vocês conhecerem, tá, gente? A Idem, tá bom? Então, na descrição do vídeo tá aí o site dela, pra galera aí que procura sempre coisas, né? Nessa época aí de Black Friday, Natal, sempre em altas promoções. Então, se não, tendo mais nada pra dizer, porque até a minha resenha profunda, né? Ele é um perfume que ele não evolui tanto, é mais direto ao ponto. E aqui é desse jeito, né? Fixa, fixa e ponto. Fixa e ponto. Vou até dar uma esborrafadinha aqui. Deve. Isso aqui é uma ótima opção que eu gosto de usar pra ir pra academia. Então, não tendo mais nada pra falar, tá aqui o item de número 29, que é o similar do Aqua de Dior Profumo. Conhece esses perfumes, galera? Deixa aí nos comentários. Quem gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, tchau!